Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula da disciplina de introdução à economia. E o assunto da videoaula de hoje é a teoria da firma. A teoria da firma, ela estuda o setor de produção da economia. A teoria do consumidor, nós falamos sobre aqueles agentes que fazem aquisição de bens e serviços finais. Agora, nós vamos falar sobre os agentes que produzem, que são as empresas. Ela procura explicar o comportamento da firma quando essa desenvolve a sua atividade produtiva. Bom, para a gente poder entender melhor a teoria da firma, eu gostaria de iniciar expondo aqui alguns conceitos que julgo ser importantes. O primeiro deles é o de produção. O que é a produção? A produção, ela compreende o processo de transformação dos fatores de produção que são adquiridos pelas empresas. E a transformação desses fatores em produtos que têm a finalidade de atender as necessidades humanas. As necessidades humanas. A produção, portanto, está ligada à ideia de transformação. Um outro conceito importante são os fatores de produção. Os fatores de produção dizem respeito aos elementos utilizados no processo produtivo. De forma clássica, são três os fatores de produção a serem considerados. Terra, capital e trabalho. Esses fatores de produção nós já tivemos a oportunidade de discutir em outras videoaulas, mas eu vou falar aqui rapidamente sobre eles. O fator terra, ele diz respeito à localização da produção, bem como ele diz respeito aos insumos utilizados e aqueles insumos que serão transformados no processo produtivo. Outro fator de produção é o capital e ele diz respeito a máquinas e equipamentos, a estrutura física, o prédio, a instalação aonde o processo de produção acontece. E o outro fator de produção, o último, porém não menos importante, é o trabalho. O fator de produção-trabalho diz respeito à mão de obra empregada e utilizada na produção. Eventualmente a mão de obra pode ser mais ou menos qualificada, mas enfim, independente de ser mais ou menos qualificado, independente da origem, esse fator de produção tem uma enorme importância para o processo de produção. E é a combinação desses fatores que faz com que a produção aconteça. Outro conceito também importante diz respeito ao processo de produção. É importante sempre diferenciar produção de processo de produção. Quando nós falamos de produção, estamos falando da transformação. Quando nós falamos de processo de produção, estamos falando da técnica que é empregada para que os produtos sejam produzidos, sejam obtidos, a partir da utilização de certa quantidade dos fatores de produção. Então o processo de produção é a técnica. Um outro conceito importante também diz respeito à questão da função de produção. A função de produção basicamente é a relação entre a quantidade obtida de produto em um certo período de tempo, mês, semana, ano, a partir da quantidade empregada de fatores de produção. Portanto, a função produção acaba sendo a relação entre a produção e os respectivos fatores de produção utilizados no processo. Agora eu trago aqui uma tabela para tentar detalhar um pouco mais essa questão. Nessa tabela a gente mantém a suposição de que uma dada empresa utiliza dois fatores de produção, K, que é o capital, e L, o trabalho. E que a mesma quantidade produzida pode ser alcançada por meio de diversas combinações desses dois fatores. Certo? Então vamos lá. Aqui em coluna a gente pode perceber a primeira coluna o fator capital. Nós temos a quantidade utilizada do fator capital, quer dizer uma unidade de capital, duas unidades, três, quatro ou cinco unidades de capital. Certo? E aqui na primeira linha nós temos a quantidade utilizada ou unidades utilizadas do fator trabalho. Um trabalhador, dois trabalhadores e até cinco trabalhadores. Então eu gostaria de chamar a atenção aqui basicamente para duas questões. Primeiro que diferentes combinações desses dois fatores possibilitam alcançar a mesma quantidade produzida. Aqui a quantidade produzida está em toneladas ano. Um exemplo que nós colocamos. Percebam que se eu usar cinco unidades do fator trabalho e uma unidade do fator capital, eu consigo alcançar 75 toneladas produzidas anualmente. Mas eu também consigo alcançar essas 75 toneladas produzidas se eu reduzir de cinco para três unidades de trabalho e aumentar de uma para duas a quantidade do fator capital. Também alcança a mesma quantidade produzida. Enfim, existem outras combinações que possibilitam essa mesma interpretação. Então uma das ideias dessa tabela é exatamente essa. E a outra que eu gostaria de deixar claro com essa tabela, que ilustra bem essa questão, é que uma pequena quantidade dos fatores de produção possibilitam uma pequena quantidade produzida. À medida que a gente aumenta a quantidade de fatores, a gente aumenta a quantidade produzida. Nos pontos extremos, se eu usar uma unidade do fator capital e uma do trabalho, eu consigo 20 toneladas ano de produção. Agora, se eu for lá no extremo superior e utilizar cinco unidades do fator capital e também cinco do fator trabalho, aí a quantidade produzida vai para 120. Então são esses dois pontos que eu considero importantes com a ilustração dessa tabela. Muito bem. Nós podemos também ter a mesma informação de forma gráfica. Vocês já devem ter percebido que é recorrente a utilização de gráficos na economia para ilustrar uma teoria ou uma relação existente entre variáveis. Isso é muito comum. É uma ferramenta muito explorada na economia. Então aqui nós temos um gráfico de isoquanta. Iso é a mesma quanta quantidade, quer dizer, é uma curva de isoquanta. Ela mostra exatamente a mesma quantidade produzida, que é 75 toneladas, com a combinação ou com diferentes combinações dos dois fatores de produção, capital e trabalho. Ou seja, eu consigo alcançar essa quantidade produzida com cinco unidades de capital e apenas uma de trabalho, ou reduzindo a quantidade de capital e aumentando de trabalho, ou vice-versa, com cinco de trabalho e uma de capital, ou reduzindo a quantidade de trabalho e aumentando a de capital. Certo? Então, basicamente, a ideia dessa isoquanta é evidenciar a flexibilidade que as empresas possuem quando tomam sua decisão relacionada à quantidade que vai produzir. Quando a empresa é implantada, principalmente, ela tem a possibilidade de definir esse quadro, né? Para alcançar certo nível de produção, qual vai ser a combinação de fatores. Uma vez instalada, essa flexibilidade passa por restrições, principalmente no curto prazo. Avançamos mais um pouco aqui. E eu gosto também de evidenciar o mapa de isoquanta e não apenas uma isoquanta. O mapa de isoquanta, ele apresenta vários níveis de produção. Nós temos uma isoquanta cujo nível de produção, no caso aqui, é 55 toneladas ano. A isoquanta tem uma Q2 de 75 e a isoquanta Q3, uma quantidade produzida de 90 toneladas ano. Novamente, estamos relacionando o fator capital e o fator trabalho, dois fatores de produção. E percebam, se a empresa opta em trabalhar no nível de produção de 75 toneladas ano, e após trabalhar, após iniciar o seu processo de produção, ela objetiva aumentar o seu nível de produção. Digamos que ela queira aumentar o seu nível de produção aqui de 75, que é essa isoquanta que está mais próxima da origem, em relação à isoquanta Q3, que está mais distante da origem dos eixos. Então, digamos que o nível de produção é Q75 e o número empregado de fatores de produção é duas unidades de capital e três unidades de trabalho, certo? Percebam que, para aumentar o nível de produção de 75 para 90, a empresa tem duas possibilidades. Ela tem a possibilidade de variar o fator trabalho e tem a possibilidade de variar o fator capital, certo? Agora, uma questão interessante. Quando nós trabalhamos com curto prazo, nós trabalhamos com a hipótese de que, pelo menos, um fator de produção é fixo. No caso, o fator capital. Imaginem vocês uma empresa que está instalada, ela tem o seu barracão, tem as máquinas instaladas ali dentro, a quantidade de trabalhadores. Ela não vai conseguir, em curto espaço de tempo, aumentar o barracão, adquirir novas máquinas, para aumentar a quantidade produzida. Então, por isso que leva-se em consideração, de acordo com a teoria econômica, é que o fator capital é fixo. Porque é difícil conseguir, em curto espaço de tempo, essa migração de quantidade do fator capital. É muito mais fácil, obviamente, migrar a quantidade do fator trabalho. No caso aqui, de três unidades de trabalho para cinco. Então, no curto prazo, a empresa tem a possibilidade de movimentar apenas o fator variável, que é o trabalho. Seleciona e contrata rapidamente mais trabalhadores. O que não acontece tão rapidamente assim, quando nós falamos do fator capital. Então, é importante essa consideração. Curto prazo, pelo menos um fator é fixo. E no longo prazo, todos os fatores são variáveis. No longo prazo, a empresa consegue, sim, construir mais um barracão, adquirir novas máquinas, instalar essas máquinas, treinar os seus funcionários, e, enfim, ampliar a sua quantidade produzida através do fator que, no curto prazo, era fixo. Avançamos. Alguns conceitos que eu considero importantes também. Vamos falar aqui do produto total. O que é o produto total quando a gente discute teoria da firma? O produto total é a quantidade que, de produto obtido, a partir da utilização do fator variável, mantendo-se fixa a quantidade dos demais fatores. Aqui nós queremos dizer que os dois fatores contribuem, porém, o fator variável é aquele que sofre variação. Produto médio. Estamos falando do produto médio do fator variável. No exemplo, é o trabalho que nós estamos explorando. Certo? O produto médio é resultado da divisão entre a quantidade total que é produzida com a quantidade utilizada do fator variável. Matematicamente, o produto marginal, desculpe, o produto médio do trabalho é igual à quantidade produzida dividido pela quantidade do fator trabalho pelo número de trabalhadores, que é a mesma coisa. E nós temos também um outro conceito importante, que é o produto marginal. De novo, o marginal não está ligado à ideia de delinquente. Não é esse o conceito que a economia traz de marginal. Quando nós falamos do produto marginal, nós estamos falando sempre do fator variável, do impacto do fator variável. E o produto marginal, ele corresponde à variação do produto total, quer dizer, a variação na quantidade, portanto, resultante da variação de uma unidade do fator variável, que no caso é o trabalho. Então, o produto marginal do trabalho é a variação da quantidade dividido pela variação no número de trabalhadores. O que a gente consegue identificar com este conceito? A gente vai conseguir medir exatamente quanto produziu o último trabalhador, por isso o marginal. Quando nós usamos o termo marginal, dá para lembrar, por exemplo, de um rio. O rio tem duas margens. O que é uma margem? É a extremidade, é o limite. Na economia, essa ideia está mais próxima do entendimento de marginal. Então, neste caso aqui, é quanto produziu o último trabalhador que foi inserido no processo produtivo, que foi contratado pela empresa. É mais ou menos essa a ideia que deve ser mantida. Então, vamos lá a um exemplo de tabela, um exemplo numérico. Nós temos aqui a coluna L, que é o nosso fator variável, que é o trabalho. A coluna K, que é o nosso fator fixo, que é o capital. A coluna produto, que é a quantidade que foi produzida com a combinação desses dois fatores, um fator variável e um fator fixo. Nós temos o produto médio do fator variável, quanto em média cada trabalhador produziu, essa é a ideia. E nós temos, por fim, o produto marginal, quanto produziu o último trabalhador que ingressou no processo produtivo. Essas primeiras três colunas são dadas, para a gente poder fazer o exemplo. E essas duas últimas, nós temos condições de identificar a grandeza de calcular. Então, o produto médio, como que se calcula? Eu pego a quantidade produzida na linha e vou dividir pelo número de trabalhadores. Então, 10 dividido por 1, 10. Na próxima linha, nós temos uma quantidade produzida de 30. Por que aumentou? Porque aumentou o fator variável. Nós estamos aumentando o fator de produção nesse nosso processo. Agora, a quantidade produzida, ou o produto é 30, e eu quero saber qual é o produto médio. Quer dizer, quanto, em média, cada trabalhador produziu. Eu vou pegar esse valor, que é 30, e dividir pelo número de trabalhadores, que é 2 agora. 30 dividido por 2 vai dar 15. E assim sucessivamente até o final. Certo? O produto marginal, ele corresponde à variação na quantidade dividida pela variação do fator variável, que é o trabalho. Então, vamos lá. Não tenho condições de calcular na primeira linha, porque variação, eu preciso ter a quantidade produzida em dois momentos, e eu preciso ter a quantidade do fator variável em dois momentos também. Na primeira linha, eu só tenho um. Eu não tenho o anterior. Certo? Então, a gente começa a calcular aqui a partir da segunda linha. Então, vamos lá. Qual é o produto marginal do trabalho nessa linha? Então, nessa linha aqui, eu consigo identificar a quantidade que variou na produção. Quer dizer, anteriormente, a produção era zero. Agora é 10. A variação é 10 menos zero. Então, a variação é 10. Dividido por a variação do número de trabalhadores. Era zero, agora é 1. Então, a variação, a gente calcula a quantidade final menos a quantidade inicial. A variação aqui foi 10, a variação aqui foi 1. 10 dividido por 1, 10. Ok? Vamos para a próxima linha. Produto marginal é a variação na quantidade. Então, variou quanto aqui, né? Da linha anterior para essa que nós estamos identificando agora. Agora, a quantidade produzida é 30. Antes era 10. Então, 30 menos 10 variou 20. No produto, na quantidade produzida. Já no número de trabalhadores, agora é 2, mas antes era 1. Então, a variação foi 1. 2 menos 1. Então, eu vou pegar a variação do produto, que é 20, e vou dividir pela variação do número de trabalhadores, que é 1. 20 dividido por 1 vai dar 20. E assim, sucessivamente, faço até o final. Ok? Avançamos. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é a questão do produto total. O produto total é a quantidade que foi produzida. À medida que eu fui aumentando o número do fator variável, que é o trabalho. O produto total, que é essa coluna de quantidade, ele sofre o seguinte comportamento. No primeiro momento, ele tem um comportamento de crescimento a taxas crescentes. No segundo momento, o produto total continua crescendo, porém, ele cresce a taxas menores, ele cresce a taxas decrescentes. E no terceiro momento, o produto vai decrescer. Por quê? Bom, eu estou falando de curto prazo. Nós dividimos em dois momentos a análise econômica, curto prazo e longo prazo. Estou falando de curto prazo. No curto prazo, nós temos a chamada lei dos rendimentos decrescentes, que é o que explica esse comportamento do produto. A ideia é mais ou menos a seguinte. Ao permanecer fixa a quantidade de capital, que foi o que nós fizemos. A quantidade de capital foi mantida em 10, lá na tabela. E variar a quantidade do fator trabalho. Então, mantemos fixo um fator e variamos o outro. A lei dos rendimentos decrescentes, ela diz que a produção inicialmente cresce a taxas crescentes. Posteriormente, o produto vai crescer a taxas decrescentes. E finalmente, o produto vai decrescer. Por quê? Porque eu estou mantendo uma relação de dois fatores, sendo que em um dos fatores eu não estou alterando. Vai chegar um momento em que a produção vai decrescer. Então, eu gostaria de voltar um pouquinho aqui na tabela para finalizar este entendimento. Percebam que o produto marginal, aqui ao final, se torna negativo. Percebam que o produto total, ele foi aumentando inicialmente a taxas crescentes, como eu falei. Posteriormente, a taxas decrescentes. E chegou um momento que o produto começou a cair. Olha aqui, ele estava em 112, quando eu tinha sete empregados. E a partir do momento que eu acrescentei mais um empregado, ele caiu para 108. Quanto produziu esse trabalhador adicional? Ele não só não produziu nada, como reduziu em quatro unidades o que se conseguia produzir antes. Você vai me perguntar, mas como assim, professor? Entrou mais um trabalhador, e esse trabalhador fez com que a produção reduzisse em vez de aumentasse exatamente. Vamos partir para o raciocínio prático agora. Estou trabalhando com um fator fixo e com um fator variável. Então, imagine vocês que existe uma área de terra para ser cultivada. E eu acrescento um trabalhador nessa área de terra para limpar e fazer o plantio. Ok. Esse um trabalhador vai conseguir fazer o plantio e, ao final, a gente vai conseguir colher uma quantidade razoável de produtos. Muito bem. Agora eu vou incluir mais um trabalhador. Opa, vai aumentar. Esse segundo trabalhador vai ajudar a virar terra. Ele vai somar e a produção vai aumentar mais ainda. Ok. Nessa mesma área de terra, que é relativamente pequena, que não é grande, e eu agora coloco mais 10 trabalhadores. Opa, mais 10 trabalhadores. Ou mais 20, ou mais 50. Percebam. Eu estou mantendo um fator fixo, que é o tamanho da área a ser cultivada. Estou alterando o outro fator, que é o fator trabalho. O que eu quero dizer é o seguinte. Vai chegar um momento que a área onde antes era utilizada para plantio, por aqueles trabalhadores que iniciaram o processo, que eram poucos, agora não pode ser mais utilizada porque é o local onde guarda a ferramenta. Agora não pode ser mais utilizada porque é o local onde eles estão pisando. Quer dizer, uma coisa é ter uma pessoa pisando numa área de plantio. Outra coisa é eu ter 200, 300, 500 pessoas pisoteando. Vocês vão me concordar comigo que, à medida que eu aumento o número de trabalhadores, o espaço para plantio acaba sendo comprometido. Então, a lógica é mais ou menos essa. Mantendo-se fixo um dos fatores, que é, no caso, a extensão de terra, nesse exemplo que eu citei, e variável o outro fator, que é o trabalho, a produção inicialmente cresce a taxas crescentes. Quer dizer, o segundo trabalhador realmente vai somar no produto. Posteriormente, aumentando o número de trabalhadores, soma mais não tanto. E insistindo nesse ato de aumentar apenas o número de trabalhadores, vai chegar o momento que o último trabalhador adicionado ao processo não vai somar em nada e vai reduzir a produção ou o produto. Claro que o empresário jamais vai permitir que se chegue numa situação dessas. Mas é uma situação teórica que deve ser considerada. Uma questão importante também é que a lei dos rendimentos decrescentes, onde a gente considera um fator fixo e outro variável, é um fenômeno tipicamente de curto prazo. Porque, no longo prazo, todos os fatores são variáveis. No longo prazo, o proprietário de terra pode adquirir uma segunda extensão de terra, por exemplo. Nesse exemplo que eu citei. O que contribuiria para aumentar o produto. Vamos avançar agora no entendimento da firma, da unidade produtiva, com custos de produção. Que é um conceito. A questão custos envolve uma diversidade de custos que precisa ser compreendida para entendimento da teoria da firma. Então, vamos lá. Vocês sabem que o objetivo da firma é maximizar seus resultados. Quer dizer, nenhuma empresa é aberta no sistema capitalista de produção para fazer caridade. Ela até pode fazer caridade, mas não é o objetivo a finalidade dela. As empresas, elas são abertas, elas iniciam o processo de produção na intenção de proporcionar resultado para o seu acionista, para o seu proprietário. Então, o objetivo das firmas é maximizar esse resultado que ela proporciona. A otimização desse resultado, que é chamado de equilíbrio da firma na teoria econômica, ela pode ser atingida em dois momentos. Ao maximizar a produção para um dado custo total, produzir ao máximo, a um certo custo total. Ou, minimizar o custo total para um dado nível de produção. Então, seja maximizando a produção ou minimizando os custos, são as duas formas de se otimizar o resultado. Ok? Bom, quando a gente fala de custo, a gente tem que lembrar que os custos totais de produção das empresas são compostos por custos que são fixos e por custos que são variáveis. Certo? O custo fixo total é a parcela do custo total que não depende da produção. É aquele custo que não se altera quando há alteração da quantidade produzida. Ok? E os custos variáveis totais, o CVT, correspondem àquela parcela dos custos totais que depende da produção. Ou seja, quando a quantidade produzida aumenta, estes custos, que são variáveis, aumentam. Exatamente essas lógicas de custos fixos e custos variáveis. Um aumenta com o aumento do volume da produção e o outro não. Ou diminui com a redução do volume da produção e o outro não. O custo fixo é independente da produção. Avançamos. Vamos falar também dos conceitos adicionais que são relacionados. Quando nós trabalhamos custos totais, custos fixos e custos variáveis, existe um outro conjunto de desmembramento que a gente consegue tirar desses custos inicialmente tratados. O primeiro deles é o custo total médio. Tem a sigla aqui. E corresponde ao custo por unidade produzida. Como é que eu calculo o custo total médio? Eu pego o custo total e divido pela quantidade. Eu vou saber qual é o custo de cada unidade produzida. Ok? Custo variável médio. Ele corresponde ao custo variável por unidade produzida. Então, o custo variável médio é igual ao custo variável total dividido pela quantidade produzida. Pego o custo variável total e divido pela quantidade. O custo fixo médio é mais ou menos a mesma lógica. O detalhe que eu pego agora é o custo fixo. Ele corresponde ao custo fixo por unidade produzida. Então, eu vou pegar o custo fixo total para dividir pela quantidade produzida. E o conceito da economia, que é um conceito exclusivamente da economia, é o custo marginal. O que é o custo marginal? É o custo de se produzir uma unidade adicional do produto. Para calcular o custo marginal, eu vou dividir a variação do custo total pela variação da quantidade produzida. Ok? Vamos novamente a um exemplo numérico com os custos de produção. Esses que estão em branco são dados e os demais, que eu marquei aqui em amarelo, nós temos condições de calcular. Primeira coluna é a quantidade produzida. Pode ser em toneladas, enfim, né? Os números são pequenos para facilitar o entendimento, mas aqui a gente usa a criatividade para interpretar. A segunda coluna é o custo fixo total. Perceba que o custo fixo não se altera com a alteração na quantidade produzida. Por isso a ideia de custo fixo. Certo? O que não quer dizer que ele não possa sofrer alteração de um mês para outro. Não é essa a ideia. Ele não sofre alteração por conta da quantidade produzida. Ok? É importante que fique bem claro isso. O custo variável total é aquele custo que aumenta quando a quantidade produzida aumenta. Dá para perceber que à medida que vai se produzindo mais, esse custo se eleva. Esse aqui é o custo total. Custo fixo médio, custo variável médio, custo total médio e custo marginal. Então, custo total. O que é o custo total? São todos os custos. Nós temos dois grupos de custos. Custo fixo e custo variável total. Então, é a soma dos dois custos. Custo fixo, quando não se produz nenhuma unidade, é 40. E o variável é zero, porque não está se produzindo nada. Como assim, professor? Tem custo fixo? Sim. A partir do momento que se monta uma planta, uma unidade produtiva, as máquinas estão depreciando. Eventualmente, o barracão é alugado. Tem o custo do aluguel. Então, existem vários custos aí que não se alteram. Mesmo que o processo de produção aumente, ou mesmo que não exista produção. Esses custos existem. Ok? Então, o custo total, quando não se produz nenhuma unidade, no exemplo aqui, é 40. Na segunda linha aqui, opa, começou a produzir uma unidade, ou mil, ou cem. A interpretação desse número aqui pode ser variável. Então, é a soma do custo fixo com o custo variável, 40 com 20 é 60, e assim sucessivamente. O custo fixo médio. Eu vou pegar o custo fixo total e dividir pela quantidade produzida. Certo? Começamos aqui na segunda linha, né? 40 dividido por 1 é 40. 40 dividido por 2 é 20. 40 dividido por 3 é 13,33. E assim sucessivamente. O custo variável médio. Eu pego o custo variável para dividir pela quantidade produzida. Custo variável aqui nesta linha é 20. Dividido pela quantidade produzida, que é 1. Custo variável médio é 20. Segunda, a terceira linha, né? Onde a quantidade produzida é 2. O custo variável é 32. Vou pegar o custo variável e dividir pela quantidade produzida. 32 dividido por 2 vai dar 16. E assim sucessivamente. Custo total médio é o mesmo procedimento, porém eu pego a coluna do custo total para dividir com a quantidade produzida. Ok? Então, custo total médio é 60 dividido por 1 é 60. 72 dividido por 2 é 36. E assim sucessivamente. E o último custo, a última coluna aqui é o custo marginal. Ele diz respeito à variação no custo total, dividido pela variação na quantidade produzida. Então, vamos lá. Variação do custo total. Era 40, foi para 60. Então, é 60 menos 40, né? É a variação final. A variação é esse intervalo. O quanto mudou, né? Então, eu vou pegar o custo final menos o custo inicial. 60 menos 40 vai ser 20. A variação no custo total foi 20. E a variação na quantidade produzida foi 1. Agora eu tenho uma unidade produzida, antes eu não tinha nenhuma. Então, eu vou pegar esse 60 e dividir. Eu vou pegar esse 60. Esse 60. Deduzir dele o 40, que vai dar 20. E vou pegar esse número 1 e vou deduzir dele 0. Quer dizer, vai continuar 1. 20 dividido por 1 vai dar 20. Então, esse é o custo de se produzir essa unidade adicional. Na linha seguinte, a mesma coisa, né? A variação do custo total. 72 menos 60 foi 12. Dividido por 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. 12 dividido por 1, 12. Então, o custo de produzir essa segunda unidade foi 12. E assim sucessivamente. Anunçamos. Como de praxe, eu gosto sempre de mostrar de forma gráfica o comportamento dos números. Então, vamos... O que foi feito aqui, né? Simplesmente peguei as informações da tabela e coloquei em dois gráficos. Por que dois gráficos? Porque a tabela, ela traz duas grandezas de número, né? Os números originais, totais, e os valores médios. Se eu coloco essas duas informações diferentes em um mesmo gráfico, como são grandezas muito diferentes, a gente não consegue visualizar exatamente o comportamento. Então, eu optei em separar em dois gráficos, certo? Então, primeiro, as grandezas no seu formato natural. Como os números foram coletados. Então, nós temos o custo fixo total. Percebam que à medida que a quantidade produzida aumenta, o custo fixo total, ele vai se reduzindo gradativamente. Uma questão muito interessante. O custo total, que é a soma do custo variável total com o custo fixo total, ele, num primeiro momento, ele tem um comportamento não muito agressivo em termos de crescimento, mas, num segundo momento, esse crescimento ali, ele é bastante agressivo. Percebam que ele sofre influência do custo variável. Por isso que a economia, ela foca tanto na questão e na discussão do fator variável. É este fator que influencia significativamente o custo total. À medida que a quantidade produzida aumenta. Quando a quantidade produzida é pequena, o custo fixo acaba sendo expressivo. À medida que a quantidade produzida aumenta, o meu custo variável vai se destacando. E o custo total, ele sofre grande influência do custo variável. Então, esse gráfico aqui tem exatamente esta intenção. De evidenciar a influência que o custo variável tem quando a quantidade produzida aumenta. Percebam que a curva de custo total tem exatamente um comportamento muito simétrico em relação à curva de custo variável total. E esse segundo gráfico aqui da direita, ele traz os valores médios e o custo marginal. Custo fixo médio, custo variável médio, custo total médio, que é a soma desses dois também, e o custo marginal. Percebam que esses custos, com exceção do custo fixo, ele vai se reduzindo à medida que a quantidade produzida aumenta. Percebam que o custo marginal, o custo variável médio e o custo total médio, eles são decrescentes num primeiro momento. Existe um ponto de inflexão, quer dizer, a partir de um determinado momento, o comportamento muda. E o que era decrescente, passa pela estabilidade e se torna crescente. A mesma coisa acontece com o custo variável e com o custo total. Por quê? Por que que, num primeiro momento, os custos são decrescentes? Estou falando do custo variável, custo total e custo marginal. Esses custos total e variável são custos médios. Por que que, num primeiro momento, são decrescentes e, posteriormente, há uma inflexão e se tornam crescentes? Pelo seguinte, percebam que, até um determinado momento, a variação percentual da quantidade produzida é maior do que a variação percentual do custo variável médio, do custo total médio e do custo marginal. A partir de um determinado momento, há uma mudança. O custo variável, ele acaba tendo uma variação maior do que a variação na quantidade produzida. Até marquei aqui na tabela para ajudar a identificar esse ponto de inflexão. Certo? Então, a partir de um determinado momento, a variação percentual do custo variável se tornou maior do que a variação percentual da quantidade produzida. E, exatamente neste ponto, é o ponto de inflexão e, a partir dele, nós temos um crescimento de custo variável médio, consequentemente, custo total médio e o custo marginal, o custo da última unidade produzida. Bom, o que eu preparei para esta videoaula é exatamente este conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e convido vocês a assistirem a próxima videoaula dentro do nosso conteúdo de microeconomia. Obrigado a todos por acompanhar e até a próxima videoaula. e até a próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí